Oi, oi meninos e meninas! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou levar vocês comigo numa lojinha de decoração, lojinha de coisas pra casa, essas lojinhas de variedade, sabe? E quando eu chegar lá eu volto com vocês, tá? A gente já tá esperando o Ubi, inclusive ele já tá chegando, então quando eu chegar lá eu volto com vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve se vocês não forem inscritos, tá? Me segue também lá no Instagram, é só clicar no link aqui na descrição. Gente, a gente acabou de chegar aqui, ó. Daí eu vou entrar aqui, parece que tem bastante gente, então eu vou gravar assim mais pra baixo, né, pra não tá mostrando as pessoas. A princesa tá aqui, ó. Né, mãe? Eu sempre coloco um travesseiro assim, ó, pra ela ficar mais confortável no carrinho. E o cabelo dela, gente, tá assim, ficando bem rebelde. Ó, gente, a gente decidiu começar do fundo e aí a gente vai indo lá pra frente. Daí eu vou ver aqui o que a gente tá mais precisando é coisa assim de organização, é... Potinhos quadrados, né, pra colocar no congelador e tudo. Então eu vou ver aqui o que tá em conta. Gente, já encontrei aqui alguma coisinha que eu vou levar, que é essas vasilhinhas aqui, ó, que tem as divisórias pra colocar a colher. É... Tá de sete reais, ó. Daí eu gostei dessa coisinha aqui e também tem cinza, né, e o nosso armário ele vai ser cinza. Então eu acho que eu vou levar a cinza pra combinar. Aquela coisinha ali também tá bonitinha, mas eu vou levar essa aqui. Tá quebrado também. Gente, na cor cinza eu só encontrei, assim, danificado, ó. Daí eu acho que eu vou levar esse verdinho mesmo. Não encontrei nenhum na cor cinza que não esteja com defeitozinho, ó. Que às vezes no transporte quebra, né? Então cinza não vai ter. Eu olhei até o último, eu acho. Gente, eu acho que a Orrana gostou dessa flor. Ai, meu Deus. Você quer essa flor, mamãe? Olha a cara. Tu quer? Pega. Eu gostei de zilação. Pronto, gente. Por enquanto a gente pegou só isso aqui mesmo e aí eu vou continuar olhando aqui. O negócio é que nessas lojinhas tem tanta coisa que a gente fica meio perdido. Mas eu tenho que procurar só o que eu realmente vim comprar, né? Ó, gente. Encontrei o que eu tava querendo. Eu queria desses potes assim, ó. Só que eu queria liso, não queria com esses detalhes. Tá vendo? Eu queria ele todo liso, só que tá bem baratinho aqui, ó. E eu queria comprar de plástico mesmo, porque se for de vidro lá em casa quebra rapidinho. Daí eu vou olhar aqui, ó. Estão todos em um preço muito bom. R$7,00. Tem esses outros aqui mais carinho, ó. De R$15,00. No caso, esse aqui pra colocar ração, né? Aí tem esses aqui também que é muito bonito. Vou ver aqui o valor deles. Mas eu queria realmente comprar desses simples assim, porque aí depois eu vou trocar, né? E aí eu não quero fazer um investimento alto agora, pra depois eu ter que trocar. Que não tem o valor. Aliás, é R$20,00 desses aqui, ó. E outra coisa também que eu não gosto muito é que isso aqui ranha muito rápido, né? Então, vou ver aqui. Pedir a ajuda do Pedro pra gente escolher o que a gente vai levar. Gente, eu peguei aqui essa tabuazinha, ó. Que ela é bem pequenininha. Que aí eu peguei pra cortar, tipo, cebola, né? Essas coisas assim. E daí ela é R$3,50, ó. Bem baratinha. Eu peguei nessa corzinha assim, ó. Que eu achei bonitinha também. E aqui eu vou pegar uns ganchinhos desse aqui, ó. Que aí eu vou trocar a mão. Desses aqui, ó. Aí daí é R$5,00. Aí eu vou levar, acho que só o mesmo. Nessa corzinha aqui, Rose Gold, tem prata também. Isso é que eu vou levar Rose Gold. Acho que vai ficar mais bonitinho. Gente, olha aquele varalzinho ali de fotos. Tá bem bonitinho. Tá bem em conta, ó. Tá R$41,00. Só que eu não vou levar, né? Eu vim comprar coisas mais pra organização e tal. Os da cozinha. O Pedro tá ali passeando com a neném pra ela não chorar. E ela tá amando tudo, gente. Ela ficou olhando pra cima. Ó. Ela ficou olhando tudo. Porque tem essas coisas penduradas. Aí ela ficou olhando pra ver. E aí, aqui tem muita coisa, né? Muita coisa de tudo um pouco. Ah. Tá bonitinho esses ganchinhos aí. Só que tá muito colorido. Daí, gente. Tem muita coisa, né? Como eu tava falando. De tudo um pouco. Então, a gente fica meio perdido. Ó, gente. É lindo esse espelho. Tá quebrado. Coitado. E aí é isso, gente. Tem várias coisinhas de decoração. Daí ali tem a área de brinquedos, ó. E aí eu tô pegando aqui coisas aleatórias que eu sei que eu vou precisar. Aqui tem várias coisinhas também, ó. De decoração. Agora a gente tá indo pra casa. A gente tá indo a pé porque é bem pertinho aqui de casa. Só que na ida a gente quis ir de Uber, né? Por conta do sol. Mas agora o sol tá frio. E aí a gente tá indo pra casa. Daí a gente comprou algumas coisinhas lá. Só que as coisas que eu tinha visto no Instagram valia pras três lojas que eles têm aqui. Então, nessa que eu fui, é uma das menores que eles têm. Então, não tinha muita coisa lá, sabe? No caso, nas outras lojas que pode ter essas coisas que estavam lá no Insta. Mas a gente tá na rua, né? Tem muito carro passando. Então, quando chegar em casa eu gravo pra vocês. Então, gente. Já chegamos aqui em casa. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora o que a gente pegou. Eu peguei esse negocinho aqui que eu acho que o nome é suplá. Que a gente coloca na mesa, né? Pra colocar o prato e tal. Só que eu normalmente não vou usar pra isso, né? Ou talvez use. Não sei. Mas eu comprei. Tava baratinho. Cinco reais. Deixa eu focar aqui. Cinco reais. E aí, gente. Eu peguei também esses potes, né? Que eu falei pra vocês que eu queria, assim, tudo igual. Esse aqui, ó. Ele é mais resistente do que outros que eu vi lá. Não é um dos melhores, né, gente? É de plástico também, ó. Cada um aqui foi oito reais. E aí, eu comprei nessa cor prata, né? Porque é o mais próximo de cinza. E aí, comprei esse transparente pra quando colocar o mantimento ficar aparecendo. Ficar mais fácil, né? De identificar. Aí, a gente pegou também essa peneira aqui de inox. Aí, eu peguei também essa tábuazinha aqui, né? De cortar que eu mostrei pra vocês. Que foi só três e cinquenta. Peguei nessa corzinha aqui verde. Peguei também esse negocinho aqui de pendurar. Que eu até já tenho um desse aqui, ó. Só que eu peguei outro pra colocar, talvez, dentro do armário. Pra pendurar alguma coisa, né? Pra ficar tudo mais organizado. Foi cinco reais. A peneira foi oito reais, tá, gente? Tem aqui o precinho, ó. Nem tudo aqui. Aí, a gente pegou esse aqui também, ó. Que é de colocar a escova. Achei bem bonitinho a corzinha dele também. É um verdinho, assim, bem claro. E aí, pegamos também essa divisória aqui, né? De colheres. Que aí, eu vou tirar a tampa, né? Vou usar sem tampa e colocar dentro da gaveta do armário. E, por último, peguei esse borrifador aqui. E foi isso, gente. As coisas que a gente comprou. A gente tá querendo amanhã ir no shopping. E aí, provavelmente, eu vá na Le Biscuit. Vou lá em alguma loja que também tenha coisas pra casa, né? Pra já comprar mais alguma coisa. Mas, lá nessa loja, a gente só pegou isso, né? Porque, como eu falei pra vocês. Lá não tinha tantas opções, assim, como eu achei que teria, né? Pelo menos, assim, das coisas que eu tinha visto no Instagram, que eu tinha muito interessado. Mas, gostei desses potezinhos aqui, ó. Porque eu achei eles bem em conta. Oito reais cada um. E eles não têm um material tão ruim assim. Eles são mais durinhos do que outras que tinham lá. Eu só não queria, assim, com esses detalhes, né? Mas, foi o que eu encontrei, gente. E é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo vídeo.